Trabalho Também de pouco adianta, pouco existe o que lavrar Mas diga-me, retirante, que mais fazia por lá Também lá na minha terra, de terra mesmo pouco há Mas até a calva da pedra, sinto-me capaz de arar Também de pouco adianta, nem pedra aqui que amassar Diga-me ainda, compadre, que mais fazia por lá Conheço todas as roças que neste chão podem dar O algodão, a mamona, a pita, o milho, o caroá Esses roçados o banco já não quer financiar Mas diga-me, retirante, que mais fazia por lá Em qualquer das cinco taxas de um banguei sei coziar Sei cuidar de uma moenda, de uma casa de purgar Com a finda das usinas, há poucos enxenhos já Nada mais o retirante aprendeu a fazê-la Ali ninguém aprendeu, outro ofício aprenderá Mas o sol, de sol a sol, bem se aprende a suportar Mas se sintam, será tudo em que sabe trabalhar Vamos diga-me, retirante, outras coisas haverá Deseja mesmo saber o que é que eu fazia por lá Comer quando havia o quê E, havendo ou não, trabalhar Vamos lá Tchau